Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Uma Rua de Roma de Patrick Modiano, um autor francês que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2014. Mas isso aqui é um daqueles casos de autores laureados que chegam aqui no Brasil sem que a gente nunca tivesse ouvido falar antes. Sempre vai aparecer alguém aí nos comentários dizendo, não, eu já conhecia a Patrick Modiano, enfim, é o autor favorito da vida inteira desde criança. Bem, acontece, óbvio, né, mas do grande público leitor, este aqui era um escritor bastante desconhecido, vamos combinar. Aliás, isso vem acontecendo nos últimos anos, não é mesmo? Mas tudo bem. Eu mesma não ligo muito para essas premiações, como vocês já sabem, enfim, eu realmente precisava de um livro curtinho para a gente conversar essa semana, né, nós estamos relendo, né, no meu caso, enfim, estamos lendo juntos no Clube de Literatura da Tatiana Feltrin em sua biblioteca, Os Miseráveis, que é um calha-maço. Enfim, eu precisava realmente de um livro curtinho, tiramos este livro aqui da estante, então fiz esta leitura e cheguei ao final deste livro pensando, hã, por que este livro se chama Uma Rua de Roma? Bem, num primeiro momento o título me pareceu estranho, né, a escolha do título em português, diga-se, né, porque o título original deste livro que foi publicado em 1978 é este aqui, ó, Rue de Boutique Obscure, está aparecendo aí na tela para vocês. Então, seria algo como a Rua das Lojas Obscuras, Sinistras, enfim. Então tá, ficamos sem entender essa tradução do título até chegarmos ali a um momento em que a gente descobre que o endereço de uma moça, que depois a gente vai descobrir que era a namorada que ele tinha na época em que ele perde a memória, era Rue de Rome, que é uma rua de Paris também conhecida por seu comércio, não, uma rua de comércio. Então realmente eu comecei a pensar que, poxa, temos um problema de tradução, né, uma rua de Roma, mas na verdade Rue de Rome fica em Paris mesmo, né, o título levaria a gente a acreditar que este livro se passa na Itália, enfim. Mas não, né, o título em inglês deste livro, né, pensando no pragmatismo americano, né, você tem ali Missing Person. Estão explicando rapidinho aqui o enredo do livro. Este é um livro sobre um rapaz que perde sua memória e está tentando reconstruir sua vida, né, a partir de conversas com outras pessoas que teoricamente o teriam conhecido. Mas então, Missing Person, né, uma pessoa desaparecida, né, se esse cara está tentando reconstruir sua própria identidade, né, tal que é esse título. Mas fiquei com este uma rua de Roma na cabeça, né, e aí no finalzinho do livro, por sinal, temos um detalhezinho, olha só. Ele vai dizer o seguinte, ó, além disso era preciso tentar uma última procura, retornar ao meu antigo endereço em Roma, naquela rua em Roma, Rua das Lojinhas Obscuras número 2. Então este era o endereço dele em algum momento. Faz todo sentido aqui pra trama, né, este aqui é um livro sobre uma pessoa com amnésia. E ele está com amnésia já há quase dez anos, oito anos, pra ser mais específica. Vocês vão ver que essa conta não bate, mas tudo bem. Tem várias informações aqui neste livro que não batem, mas talvez isso não seja nem, como é que vamos dizer, nem importante pra trama. Porque essa é uma trama baseada em coletas de informações, coletas de memórias de pessoas a respeito desta figura que perdeu a sua memória, veja bem. Então ele meio que depende das memórias de seus conhecidos daquela época, né, de oito anos atrás, pra recuperar sua própria memória, pra reconstruir aí o seu passado e entender exatamente o que foi que aconteceu, que o levou a perder a memória, e também, enfim, como foi sua vida, né. No momento em que a história acontece, né, ele já tem assim uma certidade. Então tá, a ideia deste livro aqui, o mote dele, é bem interessante. O que nós temos aqui é a história desse rapaz que perdeu a memória, como eu disse pra vocês, e ele foi meio que acolhido por um detetive particular que lhe deu emprego em sua agência de detetives particulares. Então este cara que está há oito anos sem memória, se torna um detetive particular. Ele passa esses oito anos trabalhando nesta agência. O dono da agência, né, enfim, o gerente, sei lá, esse cara que é o superior dele, que lhe deu emprego, se importa o suficiente com esta figura a ponto de lhe dar uma identidade nova. Então, o nome dele aqui no início do livro é Guy Roland. O livro começou assim, aliás, ó, não sou nada, nada além de uma silhueta clara naquela tarde, na esplanada de um café. Esperava que a chuva parasse, um chuvaréu que começara a cair no momento em que Ruth me deixava. Este cara aqui, Ruth, é meio que o chefe dele que agora está se aposentando. Então, aquela agência meio que vai continuar sem esse cara e este funcionário dele, que era muito ligado a ele, pode tirar umas férias, pode simplesmente parar de trabalhar ali, enfim. Ele está naquele momento em que ele pode decidir o que fazer da própria vida. E ele decide que este é um excelente momento para ir atrás de sua identidade verdadeira. Então, depois de oito anos trabalhando como detetive particular, ele resolve que é uma boa ideia usar aí tudo aquilo que ele aprendeu nesses últimos oito anos para benefício próprio. Então, ele vai, né, seguir pistas aí e descobrir, reconstruir o seu passado. Joia, né? Mas aí que tá, realmente você precisa entrar neste livro aqui, pessoal, com toda a suspensão de descrença da face da Terra, porque sim, você vai acompanhar aqui neste livro Um romance de investigação, não romance policial, talvez. É aquele tipo de história no ar, em que você tem detetives particulares, né, investigando aí situações difíceis, né? Você tem aí uma namorada dele que teria sido assassinada e é preciso descobrir o que foi que aconteceu com essa namorada, porque aparentemente ele se sente culpado pelo que aconteceu com ela. Então, talvez ele tenha a ver com o assassinato da própria moça. Mas isso, ó, são coisas que ele vai descobrindo ao longo do caminho. A questão é, a primeira pista vem muito rápido para ele. Até aí tudo bem, né? Só uma pista, mas como ele é, né, um detetive e tudo mais, né, oito anos de experiência, ele vai utilizar essa, né, essa primeira dica aí da melhor forma possível e vai seguir a investigação. Conforme ele vai conversando com essas pessoas que o teriam conhecido reconhecido na época em que ele perdeu a memória, ou antes disso também, então ele vai encontrar um amigo de infância que estudou com ele, pessoas que cuidavam da pensão onde ele morou durante um tempo, enfim. Ele vai reencontrando essas pessoas que vão lhe dar informações, mas assim, é tudo muito, vamos dizer, vago, sabe? Você tem pessoas que vão dizer coisas diferentes sobre ele. Tem momentos em que ele mostra fotos em que ele acha que é ele ali naquela foto, né, para essas pessoas, e chega a perguntar você não acha que esse cara aqui se parece comigo? E aí a pessoa é meio que levada a concordar que aquela pessoa da foto é o próprio, sabe? É uma coisa muito esquisita você depender da memória de outrem para construir a sua própria identidade. Aí tem um detalhe muito interessante a respeito do Modiano, que é o seguinte, ele escreve seus livros, né, isso segundo informações colhidas, né, nós só temos este livro aqui em casa, foi o único que eu li, enfim. Segundo informações colhidas, o Modiano escreve sobre o, principalmente, né, sobre o período em que a França foi ocupada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esta perda de identidade, né, esta busca pela reconstrução de sua própria história, aparentemente, tem a ver também com essa coisa macro, né, de um país que precisa se reconstruir depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Até aí tá jóia, né, parece maravilhoso. A questão é que o livro, mas tem alguma coisa faltando neste livro. Você vai acompanhando essas entrevistas que ele vai fazendo com essas pessoas que teoricamente o conheceram, né, uma pessoa vai puxando a outra, ele chega finalmente a essa namorada que ele teve, uma moça chamada Denise, né, porque ele vai visitar uma amiga, né, essa Denise, e ela lhe dá ali um monte de informações a respeito desta moça. E ela acaba pedindo pra ele informações a respeito dela, ela vai dizer assim, olha só, foi amiga dela, né, eu mereço saber o que aconteceu com ela. E o cara não sabe, não se lembra. Então ele vai juntando esses caquinhos que ele vai recolhendo ao longo do caminho, né, conversando com essas pessoas, e ele vai montando uma narrativa pra si mesmo que envolve uma tentativa de fuga de Paris durante a ocupação alemã. Então eles teriam tentado fugir, né, teriam tentado uma fuga aí pra Suíça, que deu muito errado, eles foram abandonados pela pessoa que deveria, né, levá-los até a Suíça, foram abandonados no meio da neve, alguma coisa deu muito errado, então assim, o trauma que o leva a perder sua memória tem a ver com este momento. Mas gente, olha só, eu não estou dando spoiler aqui pra vocês porque o livro não traz essas informações. Você simplesmente vai lendo sobre os desdobramentos, né, desta narrativa que ele mesmo vai criando a partir dessas diferentes histórias que ele vai ouvindo, que você não sabe se é verdade, você não sabe se essa história que ele está construindo é a própria história dele mesmo, e ele também não. Mas ele tem tanta vontade de descobrir o que aconteceu consigo que ele vai meio que acreditando na história que ele mesmo vai montando. Mas de novo, é aquilo que eu falei pra vocês, é meio perigoso você pensar em montar a sua própria história a partir do que outros se lembram a seu respeito. Isso me fez pensar, olha só, em memórias que a gente tem na infância, principalmente, né, porque é mais fácil, né, tem histórias que você jura que aconteceram com você, e aí você conta pros seus pais, pros seus irmãos, sei lá, e alguém vira e fala, não, não foi com você que aconteceu isso, foi comigo. Você fica assim, como? Essa memória tá muito gravada na minha cabeça. Então, sei lá, às vezes são histórias que são tão repetidas, né, que você meio que acha que aconteceram com você. isso deve ter acontecido com vocês em algum momento da vida. Então, de certa forma, é muito fácil manipular a memória dos outros, principalmente quando você monta uma narrativa convincente, quando você repete essa história, a de infinito. Talvez a história com H maiúsculo tenha sido escrita desse jeito também, hein? Vá saber. Isso me lembrou, recentemente, nós lemos no clube também, o Aleph, né, a gente tá coletânea de contos aqui, do Jorge dos Borges, e tem um conto aqui, bem interessante, a respeito desse mesmo tema também, que se chama A Outra Morte. Resumindo de forma bem chuta, o que nós temos aqui é um narrador recebendo a notícia da morte de um herói de guerra. E aí ele resolve, é o próprio Borges, né, o narrador, ele resolve escrever um conto fantástico sobre aquela figura, né, uma forma de homenagem, enfim. E aí ele resolve procurar veteranos que estiveram ao lado dele nas batalhas, enfim, nas quais eles participaram, tipo, 40 anos antes. Então, ele acaba conhecendo dois generais, né, enfim, que participaram da batalha também. Só que cada um deles vai contar uma história muito diferente. Para um deles, aquele cara realmente tinha sido um grande herói naquela batalha, e para o outro, o cara tinha sido um covardão, que tinha fugido no meio da batalha, largado todo mundo lá. E aí, qual é a história verdadeira, né? E aí, para você ter uma ideia, quando ele começa a escrever a própria história, né, tudo isso, né, ele foi atrás dessas informações para escrever um conto fantástico, né, sobre essa figura. E aí, quando ele começa a contar essa história que ele mesmo está criando, ele diz o seguinte, ó, adivinho-a assim. E aí ele conta a versão dele para os fatos. Então, ele adivinha a história, porque ele coleta informações, né, de memórias, dessas duas figuras que já estão idosas. Então, assim, memória falha mesmo, não tem jeito. A nossa memória falha, né, nós que ainda não somos idosos, né, de estar chegando lá, né, enfim. Olha só, você se lembra, tem que pensar rápido, hein, você se lembra o que foi que você comeu no café da manhã do último domingo? Alguns de nós que simplesmente comeu um negocinho dentro de casa mesmo, não fez nada demais, é um negócio meio... A gente precisa fazer um esforcinho para lembrar. A não ser que você tenha feito alguma coisa extraordinária, tipo pegar o carro e levar a família para comer numa padaria, no café da manhã, bom, enfim, a chance de você se lembrar é maior. E assim, gente, eu não sei vocês, mas a minha memória é péssima, eu realmente preciso fazer as minhas anotações, e quanto mais eu anoto, mais eu releio as minhas notas, aí sim eu vou realmente fixando isso na minha memória. Cada um tem seu modo desoperante aí, mas enfim. A questão é, como é que este cara vai montar a sua própria história, como é que ele vai acreditar na própria história que ele está montando a partir de memórias de outras pessoas? Você confia nas outras pessoas que estão te contando informações importantes a seu respeito? Então é um livro todo meio vago e meio que sem final definido, né? Então assim, é um livro muito esquisito. Ele não é exatamente um livro ruim, mas é um livro estranho. E se tratando de romance de detetives, ele não vai te dar uma resposta satisfatória. A chance desse cara ter chegado ao final deste livro, né? Ao final da história dele aqui, sem ter entendido o que foi que aconteceu consigo, é muito grande. Mas ele está meio que fazendo como o Borges fez ali no A Outra Morte, né? Ele está montando, ele está adivinhando a sua narrativa a partir dessas memórias que ele vai coletando. Às vezes ele se lembra de algumas coisas, ele tem algumas reminiscências também, ele vai se lembrando de algumas cenas conforme ele vai conversando com essas pessoas. Mas de novo, ele está se lembrando ou ele está montando essas memórias a partir do que as pessoas estão contando pra ele? Cara, é uma situação esquisita. É um livro estranho. A gente começa a se lembrar, né, de outras coisas da cultura pop que trazem histórias desse tipo, né? Eu me lembrei ali do Conto do Borges, eu me lembrei também do Memento, aquele filme com o Guy Pearce, né? Acho que é amnésia em português. Ele perde a memória e ele faz tatuagens no corpo todo, né? Contando a própria história, enfim. Também é uma pessoa que depende dos outros pra montar a sua própria história. A gente reviu esses dias também o primeiro filme lá do Born, Identidade Born. Então, o filme também começa com esse rapaz que perdeu a memória, tentando descobrir quem ele é, né, enfim. Este motivo da amnésia, né, combinado com a criação ou recriação da própria identidade, não é uma novidade. Talvez a gente possa dizer que é um clichê. A questão, né, eu sempre comento isso com vocês. Toda vez que eu me deparo com um clichê, eu gosto de ver como é que os autores desenvolvem o clichê nas suas obras. Este livro aqui parece que não foi desenvolvido. Bem, eu tinha comentado com vocês que a conta não bate também com relação à questão de anos, né, que é marcada aqui neste livro, né, o tempo que passa, enfim. Então, é dito que ele passou oito anos sem memória, né, trabalhando naquela agência de detetives. Ok, para que ele tenha tido o trauma durante a ocupação alemã na França, né, que deve ter sido ali por volta de 41, 42, este livro deveria se passar por volta dos anos 50, né, na década de 50, no mínimo. Mas, em algum momento aqui neste livro, gente, eu não marquei, mas tem um momento aqui neste livro em que se fala do ano de 1965. Faz bem mais que oito anos, não? Ou então nós temos mais uma questão esquisita aqui neste livro, né, quando foi que ele perdeu a memória? Não foi por causa do trauma causado pela perda da namorada, enfim, durante a tentativa de fuga para a Suíça? Gente, o livro é confuso e, na minha opinião, não vale uma releitura. Pelo menos eu não fiquei intrigada o suficiente para empreender uma releitura aqui, dizendo, ah, agora esse livro vai super funcionar para mim. Mas, de repente, nos comentários aí, vocês me convençam do contrário, não é mesmo? Então, você aí que leu Uma Rua de Roma e adorou, deixa para a gente, por favor. Aqui, ó, folheando o livro à toa, eu achei, ó, 23 de outubro de 1965. Isso está na página 47 do livro. É um documento que vai ajudá-lo ali a elucidar algumas, né, enfim, algumas informações aí deste quebra-cabeça que ele está formando. Bem, se ele está a oito anos sem memória, né, isso significa que ele a perdeu em 1957, não? Enfim, pessoal, me digam aí o que vocês acharam deste livro. Se vocês já leram outros livros do Modiano, recomende para a gente ou não. Estou brincando, pessoal, muita gente leu estes livros aqui, principalmente na época desta premiação e tudo mais, e gostou bastante. Pode ser o seu caso também. Então, um livro que foi bastante confuso para mim, de repente, vai ser uma delicinha para você aí. Então, se você se interessou pelo Modiano, que é bacana, eu gostei, eu fiquei bastante entretida aqui com essa trama, né, do investigador que agora está investigando a própria vida. Mas, sei lá, pessoal, faltou alguma coisa aqui neste livro para dar liga, pelo menos para mim. E é isso, então. Vou ficando por aqui, mas antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixa aqui, meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais! 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 Obrigado.